mostrando pra vocês hoje aqui fala galera bom dia acabei de sair da vinda do brasil mostrando pra vocês que agora o trajeto que é daqui da estrada perder gozo até a serra lá em cima que eu fui um vídeo aí tá aparecendo o carro de encanto a gente foi aqui o mirante tem que tem aqui né bom dia aqui é o rio do milho aqui a nossa esquerda é a marinha ali ó a placa de área militar é aquela área que eu não sobrevoava com drone naquele vídeo que eu fiz pra vocês lembra que eu sobrevoava um 32 até aquele muro da marinha voltava então aqui ainda é a área da marinha a esquerda já vai terminar a marinha a esquerda eu tomei ofegante se sabe por que eu fui até a entrada ali pra surpida da serra e voltei pra poder gravar esse trecho vídeo pra vocês que eu não tinha gravado antes aí ó ali termina marinha e já são as casas a rede residencial são 6 horas da manhã agora as senhoras da manhã agora é sim que é bom né que tem uma sombrinha para pedalar ó e aí o o algodão aqui opa aquele outro ali da esquerda direito parecia um rato gigante é aquela raça esquisita que tem uma uma faixa amarela na cabeça o resto é tudo pelado que nenhum porco parece até que a lepra sei lá pode ser lepra também tem uns cachorrinho preto invocado cara aquele que está deitado rapaz são dois ele boto e outro também o bichinho vem uma raiva por meu Deus do céu o solzão aí nascendo é a gente eu não tenho costume de fazer pedal a tardezinha eu confesso para vocês que eu não curto muito até por conta de trabalho também e final de semana também a gente tem atividade aí tem que dedicar um tempo para a família ou às vezes surge algum trabalho então pela manhã sempre melhor para mim porque de manhã você consegue aproveitar mais o dia né hoje levantei quatro e meia preparei tudo e tal para estar cinco horas saindo de casa tô levando um amendoim uma jujuba um doce de amendoim uma garrafinha de 500 ml de água e aqui tô levando um repositor um hidroeletrolítico da Sam que eu falei no vídeo um vídeo já desses para vocês a pai campi maneiro aqui ó 14,0 quilômetros duração 47 minutos 13 segundos 3 minutos 22 segundos para ela não esquenta não tá eu coloquei essa mulher para falar aí eu poder me orientar com relação ao tempo no pedal chegamos aqui ó a gente vai entrar aqui agora a esquerda e vamos subir aqui lá para mim antes da serrinha galera nada contra nem preconceito eu acho uma besteira esse negócio de ah o cara ainda é de speed o cara de moton bike bom dia o cara de speed o cara do moton bike e tal e não cumprimentar não falar mas eu percebi uma coisa esquisita né uma galera aí o speed legal às vezes a gente passa por eles cumprimenta na rua e tal a cena e galera não responde não já galera híbrida e do monton bike né a galera mais amadora e tal a cena da bom dia não que eu faço muita questão disso mas a questão de educação né a pessoa fala comigo que eu não vou acenar porque eu não vou balançar a cabeça fazer um joinha entendeu ah mas de repente pessoal não te viu ver ver sim a gente olha para o lado e tal a cena pessoa tá nem aí mas também não tô ligando não é só uma coisa estranha que eu observei e participando de alguns grupos né facebook e tal eu tenho reparado que tem muito esse lance de ah porque speed é melhor a monton bike é melhor oh putz olha é bobeira e isso palhaçada cara pra mim que é melhor pedal o que é melhor o luzinho meio seco aqui olha começa a fazer sub Somebody aqui vamos lá e aí vamos lá, vamos ver se eu consigo subir não tá lento aqui, senão vai ficar feio pra mim aí vamos lá tá ferro tô quase ah, lembrei achei o nome aqui, ó Estrada Marapicu é Estrada Marapicu estrada que tem o nome daquela serra aqui à esquerda essa serra que a gente que eu subi no começo dos vídeos aqui do canal mas eu acho também que essa serra que a gente esse pedaço da serra que a gente tá indo faz parte da Serra do Marapicu só o nome ali do lugar que é Mirante da Serrinha bebeu uma aguinha isso aí, rapaziada bebi uma aguinha aqui porque já deu uma cansadinha acabei de subir uma serra aqui uma serrinha pequena, né? mas, dá pra pensar a gente tá subindo aqui, ó estado Marapicu já acabaram as casas já agora é só só a ladeira resolvi mostrar a cara pra vocês, né? então, ali na frente a gente desce aqui essa ladeirinha aqui e a gente vai encontrar umas casinhas ainda antes da subida mesmo pauleira lá da serra eu tava parado já há 45 dias aproximadamente mas agora voltei com o pedal ficou uma corrida, né? um dia e meu primeiro pedal de retorno antes de ontem fui até seropédica, né? até a rural rapaz mas na volta eu fui passei um pouquinho de seropédica fui até o arco metropolitano e voltando quase chegando na rural o pedal o pé de vela soltou imagina um saci ciclista era eu um pezinho só da direita puxava e empurrava puxava e empurrava o pedal e o outro pedal na mão o outro pé de vela na mão mas a gente fica chateado na hora assim mas faz parte esperei uma loja de ciclista abrir uma oficina e consegui arrumar aí galera trechinho bem melhor pra andar com relação a inclinação que asfalto aqui não tem só um pózinho de pedra aí tem umas coisinhas interessantes aqui pra gente de repente fazer depois uma exploração com drone pode ser uma boa ideia qualquer dia desse eu vou vir aqui e vou subir lá no mirante da serrinha e fazer um um voo pra esse lado de cá mostrando essa área aqui se você quer conhecer mais alguma coisa aqui dessa área algum trecho aí você acha interessante coloca aí nos comentários que aí quando fizer o voo eu vou aí nesse local exceto óbvio lá na marinha né não dá pra sobrevoar lá olha o solzão bonito aí olha o solzão bonito aí bom dia é meus amigos é meus amigos agora começa a brincadeira engraçado que daqui de baixo nem parece tão alto mas quando a gente chega na subida meu amigo é tenso chegão galera a gente tá vindo de lá ó aí aqui a esquerda a gente vai pra cabo sul e aquela subida bem molezinha né confesso que eu não consigo subir isso aqui pedalando não a ladeira aqui é bem bem pauleira e aí eu subi só isso aqui tem isso tudo ainda eu falei que era sinistro rapaz uma ladeirinha boa dessa rapaz tão alto que nem mosquito quer subir aqui pra atacar alguém eu tô reclamando mas vale a pena a vista lá de cima vale a pena se bem que daqui já dá pra ver alguma coisa cheguei tem uma bandeira aqui essa bandeirinha boa porque ela indica não sei se essa função mas pra indicar a direção do vento se bem que eu acho que não porque ela é fixa ali o que faz isso melhor é uma biruta olha isso então vou deixar a minha minha magrelinha aqui pegar aqui minha bebida tem uma porteirinha aqui ó tem galera que acho que não consegue passar não hein cheguei galera olha isso olha isso quem não viu meu primeiro vídeo aqui eu tô mostrando agora como é que é a vista daqui de cima é lindo demais né aqui já é cabo sul ó esse pedacinho aqui aí pra cá é tem a Conjunta Marinha ali que eu esqueci acho que é Conjunta Marinha mesmo o nome e pra lá aqui ó Dom Bosco Jardim Paraíso e lá do outro lado lá em frente ao morro lá do outro lado é com 32 e tal é isso galera bonito né tá vendo lá embaixo não sei se dá pra ver lá naquelas serras a primeira lá é Amazômba que fica entre duas serras lá que eu fui outro dia no último pedal do ano que eu fiz que eu gravei minha bebidinha aqui vou botar aqui pro lado a garrafa d'água que já tá aqui nas costas já aqui um lendoim doce de lendoim e esse meu café da manhã é tôm tira tira tôm tira 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 e tira tira em seus braços cada passo que eu pego é outro erro para você eu vou seguir para cá direção cabo sul mas antes eu quero mostrar aqui um negócio para vocês um arco que tem ali tem umas coisas escritas ali nele eu queria ler para vocês ali ó bem aqui olha só distrito federal aí está presidente do brasil não dá para ler direito deixa eu ver aqui do outro lado 1929 caramba Manoel Duarte de Matos Teva é presidente do estado é presidente do estado 1929 estado do rio eu queria entender mais aqui o resto só que está bem difícil aqui de ler é não dá para entender direito não curioso né quem sabe o que significa esse marco aqui nessa pedra vou pesquisar na internet e vou colocar aqui para vocês um pouquinho pessoal aqui ó subindo aqui a a ladeirinha aqui aí tive que descer da bicicleta que eu vou explicar para vocês a partir daqui é só pedra e muita pedra solta é e eu não quero ficar mais um tempo aí parado do pedal por querer dar uma de brabo aqui descendo nessas pedras então assim é aqui tem uma estradinha logo ali na descida quando voltar a pedalar ali vou mostrar para vocês e hoje a gente vai gravar até a entrada ali da estrada ali de Madureira ali Cabo Sul porque dali em diante vocês já viram no vídeo anterior quem não viu tem um cardzinho aqui não tem nada de mais só asfalto então a graça toda está aqui mesmo desci esse trechinho aqui ó deu para descer de boa bicicleta e vou descer agora o restante aqui até chegar na rua ali é isso aí gente desci agora lá a ladeira lá o da serra e agora vou seguir aqui em direção a estrada uma arezinha rural aqui bem tranquila esse pedaço aqui de Cabo Sul corrente saiu ali na descida já coloquei no lugar é mas eu reparei que está perdendo a lubrificação eu usei um lubrificante novo agora depois eu vou fazer um vídeo vou mostrar para vocês mas eu rodei aproximadamente aí uns setenta quilômetros com uma aplicação aí eu vou ver agora na hora de lavar a bicicleta ver se esse lubrificante ele é faz aquela cagada toda aqui o óleo fazia né eu acho que não até porque não grudou muita sujeira na corrente não grudou muito é aquela crosta preta né que fica é eu vou fazer um vídeo depois mostrando para vocês e se vale ou não a pena comprar esse lubrificante aí para passar na corrente de vocês galera pedi para vocês se inscreverem no canal você que não é inscrito ainda vai lá deixa o seu like aí no vídeo se inscreve no canal ativa o sininho comente bastante porque são os comentários de vocês que às vezes nos dá uma ideia para fazer um vídeo novo fazer um conteúdo novo aí para essa série de vídeos que eu faço de pedal e de drone a galera ali atrás provavelmente está indo lá para a cachoeira do mendanha é eu vou lá um dia desses mas eu vou dia de semana é bom dia de semana porque está mais vazio creio eu né galera que esteja trabalhando nesse horário assim não tão cedo né porque quando eu saio 5 da manhã já ainda está um pouco escuro então galera no momento que estou fazendo agora esse vídeo nosso canal passou já 500 inscritos é eu sei que em vista de tantos outros canais pode parecer uma coisa ridícula né ah mas só 500 inscritos mas raciocina comigo são 500 pessoas 500 500 contas ali do no youtube de pessoas que se interessam pelo conteúdo que a gente produz que comentam que curtem compartilham que é deixam mensagens bacanas ali aqui eu leio todos os comentários eu não deixo passar um comentário sequer então é muito importante isso pra gente no canal eu cortei aqui o vídeo porque eu errei a entrada eu tava seguindo pra lá mas é por aqui ó então é isso aí galera vou dar uma dar uma agilizada aqui dar uma esticada pra chegar ali já no ponto final e encerrar aí a nossa gravação então é isso aí galera é cheguei aqui ó ali as traves na direira a abelha tábara né atual é tô gravando aqui longe da pista pra não pegar ruído e descida foi tranquilo o caminho de lá pra cá foi tranquilo bem rapidinho agora na volta eu vou passar ali na na oficina ali de bike no bairro de jardim paraíso porque eu tô sentindo que meu freio a pastilha de freio tá meio gasta já quando eu desci ali a serra então uma coisa que a gente tem que estar sempre é atento também principalmente é o freio né freio lubrificação freio lubrificação então eu vou dar uma paradinha lá pra ver se precisa trocar bom gente tentei mas tá fechado não vou esperar abrir não sei que horas abre ali vou tentar uma outra hora não podia ir aqui direto mas ali na frente tem uma ladeira não quero mais ladeira por hoje já basta a minha pra chegar em casa daqui a pouco então vou virar aqui a direita vou sair na estrada rio são paulo na fronte vou sair ali na praça do quilômetro 34 bom gente é aqui que eu faço minha corridinha matinal durante a semana e hoje tô voltando de bicicleta por aqui porque eu tô bem tranquilo também devagar então prefiro andar por aqui a gente vai encerrar agora o nosso vídeo tá ficando por aqui e gostaria de agradecer a cada um de vocês aí que acompanharam até aqui e que tem comentado tem curtido aí o meu trabalho só lembrando aí pra vocês se inscreverem no canal ativarem ali o sininho comentarem curtirem e dêem essa força aí tá pra gente poder crescer mais o canal pra poder gerar mais conteúdo porque alcançando a marca aí de mil inscritos a gente consegue ativar a monetização pra poder investir né mais equipamento aqui pro canal e somando com o outro canal que eu tenho o canal da Alcâmbia vai ficar vai ter um verguinho ali pra poder ajudar a derrita a gente aos poucos aí adquirindo equipamento melhor o Pro Hero 9 e outros acessórios aí pra proporcionar né uma viagem melhor pra vocês uma viagem viaja comigo aqui né durante o pedal beleza então é isso a gente se vê aí no próximo vídeo provavelmente vai ser um vídeo de voo ou de repente pode ser um pedal ou talvez os dois juntos eu ainda nunca fiz essa experiência mas pretendo fazer valeu galera é isso aí que vocês acharam digam aí o que vocês acharam o vídeo tá bom me deixe sugestões aí valeu abraço tchau tchau